Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Dekar falar um pouquinho sobre o aumento da Gold e do Game Pass que foi anunciado, foi confirmado na verdade, que já estava rolando um boato que ia rolar esse aumento e foi confirmado agora pela Microsoft, todo mundo está recebendo e-mail falando dos reajustes, dos preços Enfim, e o Playstation me sacaneando aqui, vamos ver aqui Hoje dia 2, aqui é uma matéria feita pelo Vinicius, vou dar um salve para o Vinicius, sigo ele no Twitter Gente boa, o pessoal lá da Voxel, enfim Aqui ó, o Game Pass subiu de 30, o Game Pass Ultimate subiu de 39,99 para 44,99 Cara, para o que é oferecido pelo Game Pass e principalmente pelo Game Pass Ultimate hoje em dia Esse reajuste foi até baixo né cara, subiu 5 reais por mês cara Eu vou continuar assinando embora, eu posso gravar o vídeo Playstation? Por favor, vai ficar dando erro aí, o que que foi? Dá-lhe uma paulada nesse videogame cara De 40 foi para 45, então para mim está valendo a pena Então o valor anual, eu anotei que eu fiz o cálculo aqui Antigamente quando era 39,99 custava 478,88 por ano você pagar o Game Pass Ultimate Agora vai ficar 539,88 por ano eu acho que ainda vale a pena você continuar assinando o Game Pass Ultimate na minha opinião Pelo que é oferecido pelo serviço e principalmente o Game Pass Ultimate que oferece os games de PC Enfim, embora eu não tenha usado, eu sou assinante Ultimate mas eu não usei ainda Eu não baixei nenhum game para PC pelo Game Pass O que me surpreendeu realmente foi o aumento da Live Gold cara Essa sim sofreu um reajuste brutal De 149 pulou para 199 E como nós confirmamos ao longo desses últimos anos que o Game Pass matou a qualidade dos games dados nos Games with Gold Eu acho que hoje em dia não vale mais a pena né Você assinar, até porque a Live Gold está incorporada no Game Pass Ultimate Provavelmente a Microsoft deve estar querendo forçar as pessoas a assinarem logo o Game Pass Ultimate Que é o que vale realmente mais a pena hoje Não é assinar a Live Gold, sim assinar o Game Pass Ultimate Que tem o Game Pass, o Game Pass de PC e a Live Gold tudo incorporado em um só Então eu achei meio absurdo o aumento da Live Gold Mas como a gente está sofrendo há alguns anos já né Esse aumento vertiginoso do dólar Uma hora ou outra a gente ia acabar pagando essa conta Eu não imaginei que o reajuste da Live ia ser tão alto Eu imaginei que eles iam botar, sei lá, 169 No máximo Mas pular para 200 reais é um aumento de 25% Eu acho, 25, sei lá Eu acho que é 25 né Para mim foi um aumento muito absurdo Então eu acho que isso daqui é mais para afastar as pessoas realmente de Ao invés da pessoa querer assinar a Live Gold Já assina logo o Game Pass Ultimate Que é a grande intenção da Microsoft É forçar todo mundo a assinar o Game Pass Ultimate Que é uma oferta muito boa né Mas eu achei meio absurdo esse valor da Gold O navegador de internet do Playstation é Olha isso cara Você bota para cima ele não vai Depois ele vai E eu reclamando do navegador de internet do Xbox cara Olha isso daqui cara Velho, é movido a lenha essa porra Tanaka Vamos navegar na internet Tanaka Pelo amor de Deus cara Olha, travando tudo Eu não consigo velho Então para você que achou que eu ia dar rage Ou que eu ia falar mal Eu acho que ficou meio dividido né Eu acho que o reajuste da Live Gold Pesado Mas é uma jogada de marketing Assim como o fato da Microsoft ter parado de fabricar Parou com a fabricação do One X Para tentar forçar as pessoas a comprarem o Series X Aqui é a mesma coisa A mesma sacada Se isso é uma sacada de marketing Para mim é de uma certa forma uma bola fora Mas a intenção da Microsoft é forçar todo mundo a assinar o Game Pass Ultimate Eles não querem nem que você assine o Game Pass normal Eles querem que você assine logo o Game Pass Ultimate Enfim Eu ainda acho R$44,99 um valor bacana E você ainda pode aproveitar aquela opção Eu acho que ainda funciona né De você converter os seus anos de Gold para Game Pass Ultimate Eu fiz isso até 2022 Mas eu não sei se em 2022 eu vou estar jogando Xbox Eu não sei se em 2022 eu vou renovar o meu Game Pass Não sei Muita coisa pode mudar até lá Mas como hoje em dia eu estou jogando mais Playstation Embora eu tenha convertido a minha Live Gold para Game Pass Ultimate Eu não estou usando tanto assim Eu não estou baixando os games do Game Pass e tudo mais Nem os games que dão na Gold Eu já não me dou mais o trabalho nem de ligar o Xbox Ou ir no navegador no site xbox.com Para baixar esses games de tão ruins que são Mas o catálogo do Game Pass Ultimate Embora tenha retirado recentemente o Red Dead Redemption 2 Ficou só 4 meses né No Game Pass Mas colocar o Resident Evil 7 por exemplo Para quem nunca jogou Show de bola Eu acho que o catálogo do Game Pass Inclusive com muitos lançamentos de jogos Aquele Carry On da Devolver Pô muito legal estar no Game Pass O Streets of Rage 4 Que foi lançado por um preço salgado Mas está no Game Pass Então você vai ter um acesso a jogos Que você provavelmente nunca ia comprar Ou de repente só ia conseguir jogar ou comprar Quando eles entrassem numa excelente promoção Ou fossem dados dos games do Game Pass Então eu ainda acho que o Game Pass Por 5 reais a mais por mês ainda está valendo Vai dar o que? Vai dar 9, 10, 11, 12, 13, 14 60 reais a mais por ano Não vai fazer tanta diferença Mas a Live Gold Realmente ficou bem mais cara De 150 para 200 É como se fosse o Game Pass Ele ia subir de 40 para 60 Aí ia ficar pesado De 40 para 55 Mais ou menos essa conversão Ou 50 55 por mês já ia ficar bem salgado Eu só não entendo porque o marketing da Microsoft Não divulga Não tenta vender para o consumidor de console Apenas o Game Pass de console Que era 29,99 Não sei se vai ter um reajuste Eles tentam empurrar para todo mundo Até para quem está comprando o Xbox agora O Ultimate Por que não tentar vender o Game Pass normal? O Game Pass Ultimate vem com a Gold Realmente a Microsoft está tentando fazer de tudo Para as pessoas assinarem o Game Pass Ultimate Esse navegador de internet aqui não tem condição Olha isso Ele não mexe Trava Vai abrir a página do Pornhub Eu estou fudido Não vai, morreu Enfim É a última vez que eu vou gravar vídeo É isso aí mesmo É isso aí, Tanaka Obrigado A puta que te pariu Olha aí Trava mais que Que a Dersi Gonçalves Porra Porra Isso aqui pariu Então é isso, pessoal Eu Velho Eu estou muito cético em relação Não só ao lançamento do Xbox Series X Mas o lançamento do PS5 também Ainda mais com o anúncio dessa nova placa de vídeo Que eu sei que é caríssima Mas a placa aí com 60 Teraflops Parece que a sensação que eu tenho É que quando a gente comprar o Xbox Series X Ou comprar o PS5 A gente já vai estar comprando uma tecnologia morta Ainda mais com o anúncio da GeForce Da AMD Essas processadores e placas Com um milhão de Teraflops Você compra o console E o pior de tudo É que tem fanboy patético Que ainda está comemorando Que um console tem mais Teraflops Que o outro Aí o meu console tem mais 3 Teraflops Daí vem a GeForce 60 Puuu E começa a chorar Ele não sabe o que fazer Então eu não estou Eu não estou animado nem com o PS5 Nem com o Series X Eu achei o design do PS5 terrível Parece uma tapioca O Series X parece um cinzeiro Então eu acho que No final das contas Vai todo mundo migrar para o PC Para montar um PC da NASA Sei lá Então eu estou Eu estou meio cético aí Não tem nada que me Que me enche os olhos Para comprar um console Da próxima geração O que me faria comprar O PS5 seria De repente Um God of War 2 O Spider-Man 2 O que me faria comprar O Xbox seria o Forza O Forza Motorsport 8 Ou Horizon 5 Sei lá Fora isso Não vejo motivo A única coisa é Se o Xbox O Xbox está confirmado Que vai ter Full retrocompatibilidade Não só Com o One Como O Xbox 360 São alguns títulos O clássico Também são alguns títulos Não são todos O PS5 vai ser retrocompatível Com alguns games Do PS4 Isso eu acho mancada Eu acho que tem que ser Retrocompatível Com toda a biblioteca O mínimo Que eles podem fazer É o PS5 Ser retrocompatível Com toda a biblioteca Do PS4 É o mínimo Que eles podem fazer E eles tinham A obrigação De trazer o catálogo Do PS1 PS2 E PS3 Mas eu acho que a Sony Está cagando para isso Então É lamentável A Sony tinha a faca E o queijo na mão E tem uma história Muito grandiosa Para deixar Esquecida Ou varrida Para debaixo de um tapete Então É lamentável Mas em relação Ao reajuste De preço Houve um reajuste De preço Também na PSN Tem vários games Que subiu Até 20 20 40 reais Ficaram mais caros Então Infelizmente Com um dólar A 5 Quase 6 reais É inevitável Que esses serviços Subam de preço Eu fico Eu fico surpreso Com o Amazon Prime Ainda está custando 9,90 Já era para ter subido Para 14,90 Há muito tempo E a mesma coisa Que eu falo Do Game Pass Ultimate Se o Prime subir Para 14,90 Ainda vale a pena Por todos os benefícios Que eles oferecem Então Eu acho que o Game Pass Ultimate Está valendo ainda Por 45 Recomendo Que você Se você ainda não migrou Eu acho que ainda Tem a opção De você converter Os seus anos de Gold Para Game Pass Ultimate O meu Game Pass Ultimate Só vai cobrar Esse valor aí Em 2022 Até lá Eu não sei Se eu vou renovar Mas Eu acho que ainda Está valendo A Gold Que realmente Não vale a pena Mas isso aí Já é uma jogada Para a Microsoft Para as pessoas Não assinarem A Gold Assinar a Ultimate Que é a única forma Que a Microsoft Vai ter Algum retorno Pelo alto investimento Que eles estão fazendo No Game Pass Eles estão apostando Tudo no Game Pass Game Pass Game Pass e Halo O Halo Eu não sei Se eles vão conseguir Consertar Se o Game Pass Alguma coisa No Game Pass Der errado E o número De assinantes Não aumentar Vocês podem ter certeza Que tudo Que eu falei De ruim Que ia acontecer Com o Xbox Com a divisão Microsoft Vai acontecer A última A última cartada Da Microsoft É o Game Pass Se o Game Pass Falhar Em alguma coisa Acabou A divisão Xbox Então A gente já está Vendo muita Coisa errada Eles estão tentando Meio que arrumar A casa Mas eu acho Que você resumir Toda a história Tudo que o Xbox Conseguiu construir Só Para um serviço Como o Game Pass Eu acho muito pouco É um excelente serviço Mas eu acho Que o Xbox Não pode ser Reconhecido Só por Xbox Game Pass Hoje em dia As pessoas Só falam nisso Xbox Game Pass É excepcional É maravilhoso É legal É uma ideia Muito boa Mas qual é o preço? Será que No final das contas Essa conta Vai fechar? Será que a Microsoft Vai ter um retorno Para conseguir manter A qualidade Dos títulos? Ou são só as empresas Que estão disponibilizando Os games Direto no Game Pass Que estão tendo lucro? Será que a Microsoft Está conseguindo lucrar com isso? Será que colocar O Streets of Rage 4 Atraiu mais pessoas A assinar o Game Pass Ou atraiu mais pessoas A pagarem 1 real Ou 1 dólar Pelo Game Pass Será que 10 milhões De assinantes Será que desses 10 milhões 100% Estão pagando o valor integral? Ou de repente 20, 30% Estão pagando 1 dólar E foram colocados Naquele No balaio Para aumentar O número De assinantes Será que as pessoas No PC Estão assinando Game Pass Ou estão comprando Os games na Steam? A gente não sabe Exatamente o que está acontecendo Eu torço de coração Para que tudo dê certo Mas infelizmente Eu acho que a Microsoft Ela está indo Pelo caminho errado Enfim Só o futuro Vai dizer Se eu estou certo Ou se eu estou errado Eu apanhei demais Aqui no canal Por ter criticado o Mixer Por ter falado Que o Mixer ia acabar Eu apanhei demais Por algumas outras coisas Que eu falei Que ia acontecer E acabaram acontecendo Mas enfim Faz parte E estamos aí Beleza O que eu O lamentável É ver A comunidade brasileira De Xbox Como aconteceu Hoje Com o Canaltech Que fez um Tutorial de como Cancelar O Game Pass E vai toda aquela Comunidade Aqueles perfis Fake do Twitter Aquele moleque Com 10 perfis Fake do Twitter Ficar atacando A página Acho que é do Canaltech É patético E a Microsoft Tem o dedo nisso Porque ela apoiou Ela diz que não apoia Mas indiretamente Ainda apoia Esses canais Que estimulam A comunidade A ficar Fazendo esses ataques Direcionados Não só a jornalistas Ou a outros canais Que as vezes Falam alguma coisa Tecem alguma crítica Ao Xbox E são literalmente Obliterados Por esses ataques Dessa criançada Que não tem o que fazer Então Esse processo Essa tentativa De cancelamento Mas Velho Já vi tanta gente Que eles tentaram Cancelar E quando foram Cancelados Reclamaram Não entendo isso Passaram anos Cancelando as pessoas E quando são cancelados Ficam chorando Reclamando Falando que é A culpa da mídia Que não entenderam Que tem que ter um Conceito Conchavo Eu esqueci Que tinham falado Eu também não O pessoal veio me falar Do negócio lá Do flow Eu não parei Para assistir Eu acho que Podcast Que é picadeiro De racista Para mim Eu deixo De acompanhar Lugar que é Picadeiro de racista É no colo Do capeta Não é na internet Quando você Dá espaço Para esse tipo De comportamento E quando você Abraça e aplaude Esse tipo de comportamento É que realmente A gente vê Que nós vivemos Numa sociedade Completamente Deturpada Então Eu Qualquer coisa Relacionada A esse tipo De posicionamento Eu estou fora Mas é isso pessoal Aumento Dos serviços Da Xbox Live Game Pass Ultimate Ainda está valendo Live Gold É melhor você assinar O Game Pass Ultimate Mas enfim É isso Vamos torcer Para que a Sony Também não se empolgue E queira reajustar O valor da Plus E há pouco tempo Eles reajustaram Já E o pior De tudo É que pararam De dar os games Do PS3 E do PS Vita Que eu ainda Como eu nunca tive O PS3 Eu ainda estava Qualquer coisa Que eles dessem Para o PS3 Para mim era lucro Já era alguma coisa Para eu poder jogar No meu PS3 Que finalmente chegou Do Japão Depois de tanto tempo Mas é uma pena Porque para mim Agregava muito Quando eles davam Dois games De PS Vita E dois games De PS3 Independente Qualquer coisa Que dessem Para mim Estava agregando A Sony aumentou O preço E tirou os games Só da dois De PS4 Embora Eles estejam Tenham Estejam dando Jogos Relativamente bacanas Principalmente Para quem nunca Teve Playstation Por acaso Esse mês Eles deram Street Fighter E o PUBG São dois games Que eu não tinha Mas são dois games Que eu provavelmente Não vou jogar Eles passaram Deram Fall Guys Que é muito legal E deram O Call of Duty Que é sensacional Estou tentando Platinar ele aqui Enfim Vamos ver aí Vamos ver como é Que vai ficar as coisas Vamos ver Se a gente Na próxima eleição Consegue eleger Alguém que consiga Melhorar a economia No Brasil Porque Estava ruim Aí ficou pior Ele vai ficar pior Cara O dólar está muito alto Cara Tem que dar uma Se o dólar Tivesse conseguido Ficar nos 4 4,50 Embora Eu recebo Em dólar Então Para mim É bom De certa forma É bom Mas Tudo fica mais caro Todo mundo Passa mais dificuldade Fica tudo mais complicado Enfim Eu espero que o dólar Volte Ao preço Agora Principalmente agora Com o PS5 E o Series X Chegando A gente vai ter que Desembolsar o valor De uma casa Para comprar Um console Desses aí Então É mais um motivo Para eu ficar desanimado Com a próxima geração Não sei se eu vou pegar O Series X Ou o PS5 Se eu for pegar um outro Eu acho que eu vou pegar O PS5 Mas Vai depender muito Do preço Enfim Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Um grande abraço Essa minha opinião Sobre os reajustes Eu acho que Com o dólar Do jeito que está Era inevitável Infelizmente Inevitável Mas eu achei que O Game Pass Ultimate Ia ficar mais caro 5 reais a mais por mês Não vai fazer tanta diferença Faria diferença Se fosse 15 20 reais mais caro 5 reais Eu acho que a Microsoft Ainda conseguiu Segurar bem Esse reajuste Vamos ver O futuro Como será Será que A Microsoft Vai parar de Oferecer Aquelas promoções De 1 real De 1 dólar Será que vão parar De oferecer Aquele plano De converter a Gold Para Game Pass Ultimate Qual o futuro dirá? Eu estou super feliz Aqui no Playstation Depois que eu me afastei Da comunidade Xbox De toda essa Essa coisa tóxica Eu estou muito melhor Aqui Embora eu tenha Menos visualizações Porque eu não estou Mais tão envolvido Nas polêmicas Mas eu estou muito feliz Aqui E vou acabar Ficando por aqui mesmo Porque Infelizmente Graças a própria Divisão Xbox Xbox Brasil E todos os canais Que ficaram calados Quando a gente Estava lá Botando o dedo Na ferida Falando do Mixer Falando da podridão Que estava acontecendo Do Mixer Falando dos canais Nazistas Dos canais racistas Todos vocês Que ficaram calados Vocês tem A sua parcela de culpa No que a comunidade Xbox se tornou hoje Cada um de vocês Tem uma parcela de culpa Então Eu fiz a minha parte Paguei o meu preço Mas eu estou fora Xbox para mim É uma boa lembrança Do que foi Na época do 360 Guardo no meu coração Os poucos amigos Que ficaram do meu lado Mas infelizmente É uma comunidade Que hoje em dia Já foi uma comunidade Muito foda Mas hoje em dia Virou uma comunidade De merda Literalmente Virou uma comunidade De merda Um grande abraço Até a próxima Valeu